Estou aqui começando um dia de filmagem, filmagem com drone, fazendo um curta-metragem Aqui é o pessoal da Angola, bem próximo à Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, mas é aqui no Daninho, na Ardenha Azul, é isso Fica ligado no Exister aí que a gente vai explorar essa parada aí, essa é uma explosão, sequestro em Luanda, equipe, tamo junto Fala galera, tá tudo pronto aqui ó, da cena de drone, o controle na mão, o Wagner Dias aqui pra fazer essa imagem do drone Tudo pronto aqui ó, com a rapaziada, que a gente vai ter a cena de explosão de carro, né? Ó o nosso Matheus aqui ó, operador de áudio, Daniel já se preparando também, fazendo os esquemas Ó o carro que vai ser explodido na cena, e aqui o nosso vilão aqui ó, nosso bandidão Ó o homem do saco aqui ó, é isso, nosso querido Rodrigo Eu tenho que olhar pra cada peça, primeiro tu olha só pro vidro de trás, depois tu olha pro resto, porque não dá pra ver nada aqui Caraca Caraca Foda 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 Legenda Adriana Zanotto